E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Oi! Tá melhorando? E aí gente, tudo legal? Não lembro se falamos no vídeo passado aí que ela está meio mal da fibromialgia, da veieira nas costas. Que segundo o médico pode ser uma hérnia de disco que está dando já? Até no disco da hérnia. E ainda eu estou no disco, nem passei para o CD ainda. Vocês verem. Então galera, eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, de ver um pouquinho do dia a dia, mas hoje é uma quarta-feira ainda, provavelmente esse vídeo vai ao ar domingo, como sempre. Só que é quarta-feira e é feriado aqui na nossa cidade. Aí eu vou aproveitar caso ele está em casa. Que daí ela me ajuda aqui, e o cachorro está brabo lá. Deve ser uns gatinhos que tem na rua ali. E o que que acontece? Vocês viram aí no vídeo passado que andei dando uma remendada na carenagem do triciclo ali. E já tem uns dias que vem incomodando, dando problema na chave de seta ali. Você liga a seta, ela funciona a hora que quer. Então, já me falaram para pegar, abrir e passar um limpa contato. E é isso que eu vou fazer agora, eu quero que vocês acompanhem a gente aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Esperamos que dê, para não precisar gastar com a chave de seta nova. Ou com a fiação nova, que também pode ser mau contato nos cabos. O que que você acha, mulher? Ué, se até a mulher está dando problema nos discos, nas coisas, a moto é do menos. Se usa mais a moto do que a mulher. Eu já tentei usar mais a mulher do que a moto, mas ela não deixa. Ai, ai, está desse jeito. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, vamos usar esse tal de limpa contato aqui. Segura a alinha. E vamos pegar uma chave aqui, né? Para abrir ali. Vamos ver, eu acho que essa aqui dá certo. Vamos lá. Antes, eu vou tentar ligar aqui para ver se ele vai funcionar. Que tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Ó. Funcionou. De boa, de primeira. Eu acho que isso é só sacanagem. Eu acho que está muito apertado o negócio. Daí estava dando interferência. É que isso aqui é meio fantasma. Ele já pode também ter feito efeito, né? Porque é orbe. Ele pode ter feito efeito sem ter passado. Não pode? Ele é um orbe. Ele é um orbe. Seu zóio. Só para não falar outra coisa. Seu zóio. Então tá. Ah, lavasteta conquistou. Daí. Eu estou andando na rua, ligo seta. Não liga de jeito nenhum. Dei parada aqui. De boa, ó. Para os dois lados. É que a moto pode não ser multifuncional, amor. Se ela está andando na rua, ela não funciona certa. Se ela está parada, ela funciona. Enfim, vamos acabar de abrir aqui e passar o limpa-contato igual só para garantir, né? E aí andando depois eu vou ver se eu carrego vocês junto aí no capacete para a gente ver se ele vai funcionar ou não. Ele está com o maior contato, ó. A luz. Ó. Uhum. Pega para mim um alicate lá. Ah, tem umas travinhas aqui. Chata para tirar e dói até os dedos. Nossa, que sensível. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Isso sim. A força olimpa-contato aqui e eu não estragar. A chave de seta, né? Eu não sei para que essas travinhas aqui. Só para incomodar. Para travar? O intuito dela é travar, tu quer puxar ali e tirar. Claro. Estou com pressentimento que isso aí vai ficar estragado. Quanto contatinho? Gente, que negócio ruim, menino! E para botar ele volta depois? Não, não é por nada não, jeito. Só que detalhe, eu queria chegar no botão ali dentro também. E o negócio é descobrir como abrir sem quebrar. Se ele tem uma trava aqui, outra trava aqui e outra trava lá embaixo. Mas e aí, como é que tira? Sem danificar a peça. Ele tem umas aberturas assim, ó. Aqui assim, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui embaixo, aqui dentro, aqui assim, dá para ver que tem outra. Eu vou espirrar o limpa-contato nesses trecos aqui. Vamos ver o que vai dar. Esperamos que funcione, né? Para não precisar gastar. Uma chave de seta nova. E se não funcionar, não vai gastar igual. Então, aí depois que ligar, não vai dar um curto siniquito? Tá vendo aqui os desenhinhos? Limpa-contato. Não é para dar curto siniquito em ninguém, mas se der, fazer o quê? Recupera contatos elétricos e eletrônicos. Remove sujeiras. Secagem rápida, uso profissional, sendo usado por um amador. Tem que levar o triciclo também, dar um banho nele, porque o bichinho tá feio. Mostra o limpa esse. De sujeira. Olha o sujeiro. A situação tá brava. Eu acho que tem mais peso de sujeira do que nós andando em cima. Também, Deus, que você tirou e foi lavado quantas vezes? Três. Quantos anos? Dois anos e meio. E aí, um banho por ano? Não é que limpou mesmo o negócio aqui? Ele tava bem escurinho. Ficou mais escuro? Ficou mais claro. Então, se era sujeira, tá resolvido, então. Assim esperamos, né? Vamos tirar essa dúvida andando com ele. E olha só, gente. Peguei e puxando devagarinho, consegui tirar o botão, ó. Acho que vai ficar mais fácil ainda pra focinhar lá dentro dele. Olha só, galera. Tirei também, ó. O botãozinho que liga o pisca, né? E consegui abrir ele. Então, vou jogar um spray melhor aqui dentro. Dá pra ver que... Entrou do jeito que eu tinha feito antes ali o spray, mas... Espirrando direto aqui dentro agora, eu acho que fica melhor, né? Então, vou tentar. Vamos ver o que vai dar. Torcer pra que dê certo, né? Aqui, ó, gente. Esse do farol eu consegui puxar só até aqui. Porque ele tem outra trava aqui. E ali é meio complicado de tirar. E aí, como eu consegui abrir aqui e tem bastante contato com o botão ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver que ele mexe ali dentro, ó. Ó. Então, aqui eu já consigo jogar um limpa-contato. Então, agora eu vou esperar secar e vou montar ali pra ver o que que se acontece, né? E aí, amanhã, na hora que eu sair com o triciclo, vou fazer o teste. Porque aqui parado ele funcionou de boa antes. Mas o que que acontece? Às vezes ele funcionava certo, às vezes não. O farol ficava acendendo e apagando toda hora por conta. Então, daí, pra quando saia meio final de tarde, assim, ficava meio complicado pra enxergar. Final de tarde não, né? Porque final de tarde ainda dá pra enxergar bem. O problema mais era quando caía bem a luz do sol, né? Que precisava do farol. Malemar enxergava na rua. Aí, eu vou andar fazendo os testes aí. Espero que funcione. Mas amanhã, assim que eu sair pra rua, eu levo vocês junto aí pra gente ver se pelo menos a seta vai funcionar a todo momento que eu precisar, né? Tchau, tchau. Tá ligando. Achei que não ia ligar agora. É, outro dia que eu fui mexer, eu não queria mais ligar não. Aí, eu descobri que era o fusível. Daí, eu troquei e ainda tem que comprar o fusível reserva. Que eu, quer dizer, reserva, entre aspas, que eu tirei de um lugar e coloquei no outro, né? Pra colocar lá. Mas é isso aí, agora... Na rua, nós vamos fazer o teste. Mas não agora, amanhã, tá? Então, gente, hein? Dona Maria disse que quer almoçar fora hoje. Hoje eu quero ter comida, quer dizer, comer fora. Não, porque senão nós já ia começar por aqui. Ela tirou o triciclo ali da área pra lavada e do jeito que ela deixou aqui, tem que ir lá, baixar a rampa pra nós. Pra nós! E já vamos fazer os testes da sinaleira que nós arrumamos aí, né? Que com aquela magiquinha da... Ai, se ela tivesse deixado ali na sombra. Ela tá reclamando aqui que o banco dela tá quente. Ó, foi ela mesmo que tirou o triciclo pra cá. Eu não tenho culpa que ela queimou o rabo. Né? Descrujo o rabão, imagina queimadinho. Então, vamos lá, fazer o teste da sinaleira, ver se vai funcionar ou não. Na verdade, eu já dei uma testada nele, né? Quer dizer, testei, né? Porque se eu tivesse dado uma testada, eu tinha me machucado. Ai, ai. Mas, eu quero mostrar pra vocês. Ó a sujeira do painel. Tem que levar ela lá pra lavar ela. Olha só. Pra direita. Funcionando lá direita. Né? Antes, é... Tinha que tocar o... Tinha que tocar o botão. Desculpem aí, deve ter entrado um monte de vento aí. No barulho. É... Antes tinha que apertar o botão aqui de ligar a seta e ficar segurando. E, às vezes, nem assim ela funcionava. Agora, vamos ligar la esquerda. Que tá lá. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas está funcionando. Claridade, né? Do sol. Não deixa ver direito no painel. Aí, ó. Tá vendo? Olha ali. Ó. 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 Viu? Funcionou. É... Mas eu tenho mais uns negocinho pra dar uma ajustada nela aqui, que... Eu vi que a carenagem aqui também, ela trepida bastante. Dependendo da onde a gente passa. E eu vi que parece que o... O parafuso que segura ela tá meio... Meio frouxo. Soltou. Não sei se quebrou alguma coisa ou se ele só soltou. E eu tenho que apertar ele de novo. Espero que o áudio de vocês esteja saindo aí. Porque fazia tempo que eu não colocava... Que eu não colocava a câmera aqui. Então... Eu não sei se o microfone vai tá funcionando. Até nem achei o fone de ouvido que eu tinha feito a adaptação pro microfone. Tô usando o outro. Buzinei ali, mas era a Cristina que tava ali. Parada. Tchau, tchau. Música É o restaurante do amigo nosso, faz pouco tempo que abriu Vou caçar lugar para estacionar agora Música É, mas na verdade aqui não poderia né A casa aqui está até vazia É, não pode Não poderia estacionar na faixa amarela Mas não tem outro lugar mais perto e mais acessível Não atrapalha ninguém Olha ó, funcionandinho A luz alta A luz baixa E é isso aí galera Música Chegamos ali Música 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 Bom galera Estamos almoçados Agora eu vou ver se nós vamos ali ver um Um calçado ali ou se nós vamos para casa Vamos ver Vamos ver, vamos ver Música É bem isso que eu acabei de falar aqui na câmera Música Música Tem que Comprar uns calçados E Na última semana de agosto aí vai ter um casamento Onde fomos chamados para ser padrinhos E aí né, a gente não tem calçado desse tipo de coisa Então vamos lá comprar né O que eu tinha já joguei fora faz tempo Que estragou Na época eu usava bastante Daí agora já não tem mais assim Onde ficar usando Então por isso nem tinha comprado o outro sapato Agora tem que comprar o sapato Não vou de pé descalço lá Tudo bem que eu não vou sujar os pés né Porque eu não vou pisar no chão Mas Fica meio estranho Ai E o pior é que aqui não pode voltar né É De nem dobrar Música 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 Aí aqui ó Não pode retornar Mas eu vou ensinar vocês como é que você faz ó Você entra Aí você entra aqui de volta Ó Porque daí você não estará retornando Você estará dobrando a esquerda Como é que é que fala lá Acho que é fazendo uma intersecção né Acho que é que fala não 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 Quando você tá fazendo autoescola Aí pronto ó Entrei a esquerda E tá valendo Porque senão Eu ia ter que ir lá em cima Andar mais umas quatro quadras E ir lá na BR quase Pra voltar tudo isso aqui Aí torna-se um caminho muito longo Música 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 Eu imagino as pessoas que moram em tipo São Paulo e tal Quando erram uma entrada Porque quando eu estive lá Menino Foi sofrido Aqui na Estúdio Z Hein Aqui E agora Eu subo lá Então desce Música 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 Galera, já comecei a tirar a roupa, já está se despindo, olha o tamanho do músculo. E a Azeli está ali, limpando as cava, e esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo aí que começou aí num concerto da chave de seta do triciclo, acabou no almoço, num passeio aí na rua, e nas compras dos calçados da Azeli, porque o meu não colou hoje. E aí não gostou de nenhum, o momento? Não, eu gostei, só não tinha o meu número. Olha o meu, que lindo. Gostaram? Então, esperamos que tenham gostado aí desse vídeo, esperamos que gostem desse tipo de vídeo que a gente vai tentar fazer assim. Eu acho que nós não conseguiremos fazer conteúdo de um dia apenas, mas juntando aí os três, quatro dias, a gente consegue mostrar um pouquinho da nossa rotina durante a semana. Fala aí se vocês gostam desse tipo de vídeo também, que a gente, tipo, é o que a gente faz durante a semana, a gente juntando assim um pouco por dia, e fazer um vídeo cada vez em quando, não direto, pra vocês verem. Fala aí se você gosta ou não gosta? Ou vamos começar a tentar fazer assim, que se a gente ver que começa a ter bastante visualização, a gente vai continuando e tal, né? Porque às vezes fazer um vídeo só pra encher linguiça, que vocês podem ter percebido aí que esse ano a gente falhou vários domingos a postagem. Então, se gostaram, deixa o joinha, se não gostou, deixa o joinha também aí, que isso aí ajuda o nosso canal, tá? Ajuda o YouTube a estar indicando para outras pessoas, porque mostra que vocês estão gostando do conteúdo, né? Se você não é inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se, comenta aí embaixo e compartilha, beleza? Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho